Metade do tempo, oh yes! Mas não tem problema, não tem problema. Ele está aqui em espírito, galera. Sejam todos bem-vindos, fala Falcon. Então, pessoal, é isso aí. Estamos aí com os times diferenciados, temos a galera da Sneaky Blubbers, temos o pessoal da Rota 1, é isso mesmo, galera? Não, 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 é a Darkside e a Route 1. Ah, Darkside e Route 1. Não, não, tá tranquilo então, tá tranquilo então, galera. É leve engano, leve minúsculo engano, galera. Sejam todos bem-vindos aí, galera. E aí, oh, Tsubasa, quer começar aí com o interrogatório, mano? Ah, os dois times já se conhecem? É verdade. Não, não, não. Não se conhecem? Não, não, primeira vez, primeira vez. Primeira vez. E agora, e agora? Então, primeira vez. Então, vamos começar então. Rota 1, eu sei que está aí há um tempo razoável, né? Tipo, há um tempo diferenciado. Desde o começo do careca aqui já tinha a Rota 1, certo? Cara, acredito que sim. A gente começou junto com o jogo, né? Com o lançamento do jogo, mas, sei lá, vou dizer que tem uns seis meses, mais ou menos, que a gente começou a treinar um pouco mais sério. Ah, é? Então, é por aí. É. A gente, tipo assim, a nossa rotina de treino era, tipo, uma vez por semana, quando todo mundo podia. Ah, entendi, mano. Então, o treino sério começou agora. E vocês acham que está começando a dar resultado, passa, estão mudando mesmo? Ou está um começo mais lento? Como é que é? Não, com certeza. A gente melhorou muito desde que a gente começou a ter uma realidade maior treinando, né? Tipo, a gente fez coach com o Jandepo, a gente fez coach com o Ghost. Ó. O nosso carry fez coach com o Caim. Tipo, a gente está juntando conhecimento de vários cantos para aprimorar o nosso gameplay, né? É isso aí, mano. Na teoria, as coisas estão fluindo bem. Na prática, às vezes, falta um pouco de dedo, mas, pô, estamos aí. Não, pô, o dedo, a gente tem dez, né, galera? Então, uma hora vai funcionar, tá ligado? Vai metendo o dedo aí que a parada vai, filho. É, o mais difícil é a teoria, né? É o mais difícil é a teoria, assim? Sim, sim. Na prática, você vai colocando e as coisas vão acontecendo, né? Certo. E, nessa questão que você estava falando aí... Eu acho que eu errei aqui um pouco o overlay, galera. Errei o overlay aqui. Eu vou só arrumar. Enquanto isso, ó, vou deixar na mão de vocês aí para ir conversando com a galera, beleza? Só vou dar uma arrumada aqui, tranquilo? Tá bom. Belito. Belito. Nessa questão aí que cada um pegou um coach diferente, uma experiência diferente, né, sobre a visão do cenário ali do Pokémon, a questão do emblema, alguém já está interagindo com isso, já está treinando, já sabe os esquemas dos emblemas, já passaram para vocês? Ah, isso foi... Ah, rola aí, galera. O emblema aí, para mim, foi bem mais fácil de pegar, entendeu? De ver como funciona, de testar. Então, eu acho que foi bem de boa para nós aqui do time, foi bem mais de boa. Então, vocês já tiveram experiência com outros jogos que utilizam essa mecânica, tipo o LoL, né? É, sim. Sim. A gente pegou as sequências, claro, com informações, né, de vários criadores de conteúdo, também para complementar o que a gente já tinha na cabeça. O nosso time já foi um time extremamente... A gente está tentando se preparar aí e vamos ver, né? Essa questão dos emblemas que a gente viu depende muito das cores, né, situações de cores aí, dependendo da cada classe, né, de cada posição que a pessoa está. É, isso é verdade. E se sentiram diferença no Pokémon, na jogatina? Faz, faz, mano. Se você souber fazer certinho, faz diferença sim. Faz diferença? E com a chegada da Glécia? Vocês mudaram a composição? Vocês vão utilizar ela? Já estão preparados para o Brasil e chegando amanhã? Ela é bastante usável, só que eu acho que no competitivo não é muito assim, né? É, eu também acho que não está pronto com o meta ainda, né? Eu acho que se der um... Como ela está meio que está agora, não só agora e ela ainda não tomou um buff, mas se ela, tipo, receber mais um pouquinho de buff, eu acho que ficaria bem mais usável do que agora, porque ela está fraca ainda para entrar no competitivo. Acho que a questão do jeito que ela farma na bot, que não é um farm totalmente garantido, assim, de early game. O early game dela é meio fraco ainda. Tem muita coisa que o boneco ainda precisa se aprimorar, né? Mas acho que é um boneco que tende muito a entrar no competitivo de forma muito agressiva, assim, que ele tomar um buff, porque acho o DPS dele muito alto, acho um boneco interessante. Talvez ele passe a rodar na jungle, como roda hoje, ou com o ROD de mais de ADC também. Acho um boneco que tem muito potencial a vir, e sobre o Bozwo, acho, creio que vai ser um boneco muito forte, pelas gameplays que eu vi. É, tipo, para a Glace, eu acho que jungle é difícil, porque tem pokémons melhores que ele, né? Então, rodar, acho que até roda. Mas acho que não é viável, tipo, para um time. Depende de como treina, né? Estratégico. E também do banimento, né? Se vai deixar um Dragonite do outro lado livre, é meio complicado. Ah, sobre o Bozwo, o nosso time tá bem ansioso por ele, né? O nosso top lane tá bem ansioso pra usar ele. Tu chegou a testar ele ou não? O que que tu achou? Fala aí pro pessoal. Cara, eu achei que ele é bom, sim. Eu não acho que ele vai competir no local, na top lane, mas como a gente joga campeonato com o ban, né? Então, eu acho que ele vai ganhar um espaço nesse sentido. Fora o Route 1, a gente sempre testa os piques novos, né? Tipo, o tempo possível antes do lançamento no PBE. Mas eu acho que atualmente a gente tá mais numa fase de fortalecer o nosso básico, sabe? A gente quer fazer o básico muito bem. Então, tipo, a gente sabe jogar contra o herói, mas eu acho que as nossas composições tendem atualmente a ficar mais, como eu vou dizer, clássicas, digamos assim. É interessante. Então, quanto tempo no cenário competitivo? Cara, a gente entrou no... Eu tô desde o início do jogo. Porque, tipo, eu entrei em vários times, só que alguns não deram certo. Então, eu praticamente desde quando o jogo foi lançado. Então, o time da DKS, né? Acabamos entrando em um período, virou DKS. Não era DKS, antes era Valhalla. Ah, era Valhalla, tá. O time mudou bastante. A gente entrou nessa transição, né? A gente entrou como line inteira na época. O Thug não era da minha line. O Thug virou líder depois. Ele é o capitão do time. É o líder do time. E nessa, a gente entrou como line inteira pra compor o time também. Participamos de alguns campeonatos. O time ficou parado por um período, porque tivemos problemas técnicos com os jogadores. Cara, eu lembro do time de vocês, sabia? Eu lembro que vocês disputaram nos primeiros campeonatos. Eu lembro num pod, assim, nesse formato que a gente tá fazendo. Eles falaram que, de geral, jogava pelo celular, né? Um negócio desse. Sim, libertadinho. Maneiro. Sim, sim. A gente, na verdade, o único jogador que era de Nintendo Switch era o nosso top solo. O Gat. Ele era Nintendo Switch. Mas hoje em dia ele é no celular também. O time todo é no celular. Vocês acham melhor jogar pelo celular do que pelo Switch? Cara, eu não sei. Eu acho que depende do celular também, né? Uma parada que eu escuto muito quando eu jogava com os caras é que, tipo, tem certos pokémons que no Nintendo não funfam, tá? É mesmo, cara? Porque, tipo, tem os pokémons que as skills que é pra controlar, até o Masu mesmo que joga reclama, que é meio complicado mexer. Eu acho que no telefone tem mais mecânica pra você virar. É mais fácil, por exemplo, você jogar uma bomba, né? Por exemplo, eu vou jogar uma bomba na parada. Tipo o Mammoth Swine. Jogar aquele pilar de gelo lá. Você, com o Nintendo Switch, você ou joga longe ou você joga perto. O meio termo, né? Metade do caminho é de meio difícil no Switch. É isso que você tá falando. E o único que é usável no Switch que todo mundo fala é só o Gachamp. Porque, tipo, a ult dele é muito fácil de controlar no Switch. Ah, é bem mais fácil mesmo. Eu concordo 100% com você, cara. Eu concordo 100% com você, mano. Se o cara souber dominar, é muito roubado ali. É, mano, é fortão, velho. Mas o problema é você chegar na ult dele, tá ligado? Até lá, os caras já destruíram o seu jogo. Você tá no segundo jogo até. Aí complica a vida, mano. A vida fica complicada. Mas... Mas, não, é, velho. O bagulho é louco. Ó, eu arrumei aqui, pessoal, a overlay, tá? Perdão aí. Sei lá, mano. Tive um lapso mental carequístico, tá ligado? Eu acho que eu coloquei overlay de amanhã, na real, tá ligado? Foi por isso, velho. É, velho. Coloquei overlay... Ah, coloquei isso mesmo. Ah, então é isso mesmo. É que eu tava fazendo todas as overlays. E daí, viajei, cara. É o careca do futuro. O careca do futuro, né, galera? O careca do futuro. Mas, ó, a Darkseid aí. Galera Darkseid. Então, vocês eram a Valhalla, certo? É. Então, e aí? Teve muita reformulação no time, pá? Teve, porque, tipo, na época que era a Valhalla, tipo, eu era só um membro, eu não era dono em nada. E aí, certo um dia, não sei o que aconteceu com os caras, eu acho que eles desentenderam, e falou assim, não, toma aí. Só jogou o time pra mim, não, toma conta aí. Caramba, mano. E tenta, e aí eu fui tentando, reformulando aos poucos, pá. E aí, agora que eu, tipo, os moleques tá tudo aí juntinho, que eu vi que tá bom pra jogar campeonato, então bora voltar de novo. É isso aí, mano. Bom demais. E uma pergunta, desculpa se eu não tava prestando muita atenção enquanto eu tava arrumando o BO, é, vocês tão participando de quantos campeonatos? Por agora foi só, o antigo foi a Copa Rotom, mas por agora é só isso. Ah, entendi, cara, saquei, mano. Ó, vai ter a Five, vai ter o campeonato da Five Elements também, viu? Não sei se vocês estão ligados. Five Elements, patrocinador aqui do canal, a gente tá fazendo um Camps também. Então, ó, não se esqueçam de dar uma olhada lá, se vale a pena, pá, fazer umas paradas doidas, vai ser tudo transmitido aqui no canal. Tá ligado? Só pra dar aquela moral, né, mano? Agora que a gente viu que tá meio que preparado, a gente vai com tudo aí. É, teve um problema com o Camps, por minha causa, foi culpa minha, né, que na Copa Rotom um dia antes o meu celular pifou, então eu fiquei desfalcando o time aí durante um tempo. Sério, mano? Aí pra minha posição é meio difícil repor, porque eu jogo de jungle, né, então foi meio difícil repor, aí deu muito problema isso. E aí a gente ficou parado até esperar. É, não teve tanto, eu nunca fui tão xingado enquanto eu tava fora. Ah, mano, olha, você não vai, você, cara, teve uma vez, eu não vou nem falar que time que é, pra não ter treta, né, porque eu tô fora de treta dessas coisas, mas o negócio é o seguinte, mano, teve um time aí famoso, mano, que os caras, tinha um carinha que sumiu no meio do campeonato, cara, e daí foram descobrir o cara, tava lá na praia, chapando o coco, mano, você acredita, velho? Chapando o coco, mano. Tristeza? Ai, cara. Tristeza? Não, não, tava chapando o coco. E acharam o cara, acharam o cara, tinha o reserva, o reserva jogou, no segundo jogo o cara foi jogar travado, loucaço, mano, tá ligado? Daí eu falei, meu irmão, não é possível que uma coisa dessa aconteça no cenário profissionalzão mesmo, cara. Daí eu falei, caraca, mano, esses caras são loucos, vocês estão loucos. A gente aqui, os caras já me xingaram porque o meu celular quebrou, imagina se eu tivesse louco. Né, mano? Não, mano, a gente já, eu já sou lerdo, já sou lerdo normal, tá ligado? Se eu beber alguma coisa, fi, cê é louco. Aí já era, o reflexo vai pro infinito, mano. Eita, caramba. O nosso time aí que ninguém pode estar entorpecido, senão dá ruim. Não, não, a entorpecência já é da natureza, tá ligado? Já sou mocorongo, já sou meio, o carinha solta o ataque ali e depois de uns dois segundos que eu, opa, acho que eu morri, hein, galera, tá ligado? É tipo isso, reflexos de uma batata. Não, mano, mas é isso aí, cara. Tipo, os campeonatos agora, parece que brotou um milhão de campeonatos pra tudo quanto é lado, né não? Sim, mano. Até que tá sendo bom bastante porque eu acho que o Pokémon também, nesse requisito que você tocou, acho que o Pokémon devia se divulgar mais. É uma coisa que não tem ainda, tipo... A Nintendo tem muito suporte pra fazer isso e o jogo ficar bem maior. Ah, a Nintendo não vai fazer nada, mano. A Nintendo não faz nada. Não, isso aí é... A Nintendo é um caso complicado, mano. A Nintendo é uma plataforma bem complicada. É, mano, é complicado mesmo, cara. Então, mas é isso que... O que traz uma força pra jogos competitivos não é se o jogo é balanceado, não é se o jogo é tão acessível... Quer dizer, acessibilidade também tem a ver. Mas, cara, o que traz mesmo grana pra um campeonato e importância de jogadores profissionais é os campeonatos e a fomentação de campeonatos, tá ligado? A Nintendo não tem um histórico, assim, de fomentar de verdade os campeonatos, não. Você já viram o Smash Bros? Vocês conhecem o Smash? Não, sim. Não, é um jogo de luta da Nintendo, super competitivo, que a Nintendo simplesmente falou Ah, esse ano, tipo, ano... Não sei que ano que foi. Esse ano não vai ter, tá ligado? Só porque a gente não quer mesmo, saco? Tipo, acabou com os caras profissionais do jogo. É uma doideira. Esse Smash Bros, ele é tipo o Brawlhalla? Isso, perfeito, isso. Ah, então já vi, já vi. Na verdade, Brawlhalla que é tipo ele, né? É, Brawlhalla que é tipo ele, exatamente. Cara, o Brawlhalla é muito bom, né? Eu sou muito visitado naquilo. É, então, mano. Surgiu no contexto pós, porque isso é da época do Nintendo 64, surgiu o Super Smash Bros e ele foi se popularizando com o tempo e foi lançando novas versões, né? De acordo com o que o Nintendo comprava novos personagens, etc. Exatamente, cara. Você tá 100% certo. Só uma curiosidade aí. O nosso suporte, que tá de férias, ele tirou férias pra ir competir Smash lá nos Estados Unidos, inclusive. Você tá zoando. Que da hora, mano. O cara é brabo. Muito foda. O cara é brabo, mano. Conta pra nós se ele ganhou ou não, pô. O cara é brabo, o cara é brabo. Ele entrou no time faltando duas semanas pra começar o Brasileirão e ele tinha zero experiência de jogo. A gente terminou em segundo lugar na Série A. Uh! Então tá, né, mano? Então tá, né? O rapaz aí não brinca em serviço, galera. Tem uma parada que, tipo, esse estilo de jogo no competitivo é bem complicado, mano. Que eu já vi os caras jogando, tipo, no Brawlhalla. Pô, tem muito cara apelão, velho. Não tem como. Os caras são alienígenas, mano. Mas tem que ser apelão, mano, pô. Tem que ser apelão, filho. Ô, no Brawlhalla, eu não consigo nem ver onde meu boneco tá, cara. Tá ligado? A minha dificuldade é ver onde o boneco tá. Eu falo, qual desses bonecos sou eu, mano? Não sei, cara. Não sei. Eu jogava mais Street Fighter, sabe? Aquele que você fica de um lado. Sim, sim. Sacou? Sacou? Tipo assim, é linear a coisa. Agora ali você vai pra cima, vai pra baixo. Tem que ficar esperto pra você não cair no buraco. Ah, meu Deus! Sei lá, mano. É uma desgraça. É uma infernição, velho. Uma carniça, velho. Mas é, não é fácil, não. Não é fácil, não. É difícil, cara. Mas o seu amigo aí é muito louco, velho. Depois você conta... Vem no privado nosso. Vamos dar uma olhada aí, né, cara? Qual que tá? Como que vai ser? O que vai jogar? É, velho. Gente, mano. É, gente. Não gosto de ver isso aqui. É, então. De coisa. Na real, galera, eu acho que tá na hora. Tá na hora. É agora que tá assistindo o jogo? É, agora que eu acho. É, já tá três minutos atrasado, é isso. Ah, então vamos lá, que senão a gente atrasa o nosso horário, né? E pode atrasar o podcast da galera lá. Caras, muito obrigado por aparecerem. Foi muito massa a nossa conversa. Espero ver vocês mais vezes aqui no nosso podcast e nossos jogos, certo? Tá bom, tranquilo. É isso aí, galera. Valeu aí. Valeu, galera. Boa sorte. Valeu, boa sorte a todos. Boa sorte pra vocês aí também. Valeu. É isso aí, galera. É isso aí. Muito bom, mano. Pessoal aí, Charlie Brown, Shug Johnson, gente fina pra caramba. Impressionado. Impressional duro aqui, tá ligado, galera? Muito bom, muito bom. Então, pessoal, vamos lá, né? Tá na hora, né, galera? Sejam todos bem-vindos à live do Penclive Games. É. Eu vou dar... Vamos fazer o prediction aqui, galera? Vamos fazer o prediction. E aí, o que vocês acharam dos times aí? Rota 1 e Darkseid? Conta pra nós. Pra mim, esse jogo aí promete. Os dois times são bons e têm experiência no cenário. Então, é tiro, porrada e bomba hoje. Pois é, mano. Eu tô sentindo firmeza. Hoje, a gente vai ouvir Dragonite rodando solto ou vai ser bando. E, tipo assim, não vai ter briga em cima da torre, não. Eu creio que não. É. Né? Fala, galera. Tudo bom com vocês? Eu sou o Caldorzinho. Nós somos Penclive Games. E aí tá, cara, os games da semana. Tá ligado? Durante a semana a gente vai gravando todos os jogos do Brasileirão. E eles estão aí bonitões pra vocês. Certo? Se vocês gostarem das paradas, se quiserem apoiar o canal, galera, se inscrevam no nosso canal da Twitch. Livezinha todo dia, às 8h30 da manhã. E também, a partir das 8h, narrando campeonato de Pokémon. Na parte da manhã, conteúdo diferenciado. Tá ligado, meu irmão? É, parada é louca. Não é Pokémon. É outras coisas. Beleza? Muito obrigado por serem maravilhosos. E aproveitem os vídeos. Oh, yeah! E aí E aí E aí